Por que você sempre quer ficar perto de mim, Lute? Porque você é meu melhor amigo, Mowgli. Eu entendo bem como é. Ninguém gostar de você. Eu também não tenho nenhum amigo. Mas nós temos um ao outro. E nós somos parecidos, você e eu. Não somos parecidos. É claro que somos, porque você é especial e eu sou especial. Nós não somos especiais. Você não entende? Nunca vamos ser como eles, somos anormais. Você não é especial, Bull. Isso é só uma coisa que a sua mãe diz pra você se sentir melhor. Porque você nasceu errado. Não é motivo. Bull. Não é motivo. Não é motivo. Não. 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 Tchau, tchau, tchau.